Salve galera, tô aqui pra atualizar vocês aí, que domingo agora, dia 21, eu troquei de corda, tá? Eu passei de graduado pra estagiário, tá? Então eu não sou mais graduado, agora eu sou estagiário, tá? Pra vocês, certificado, tá? Um certificado da Secretaria de Esporte, outro certificado da Associação de Campeonato Nacional do meu grupo, tá? A corda de estagiário no meu grupo é essa daqui, ó, é amarelo, é amarelo e azul, tá? Amarelo e azul, essa é a corda de estagiário aqui no meu grupo. Tem a camiseta também, né, que a gente usa lá no dia, que é essa daqui, bem bacana, tá? Foi um evento bem legal, gostei muito, foi bem bacana aí, foi especial também, porque o meu mestre pegou corda de mestre, ele era contra mestre, né, e pegou corda de mestre aí, então foi um batizado troca de corda bem especial aí pra todo mundo, né? Meus amigos também se treinam comigo, também pegaram a sua primeira corda, a sua segunda corda, a sua terceira corda. Eu filmei algumas coisinhas no momento, não deu pra filmar tudo, porque eu tava com a cabeça focado, né, na minha troca de corda, então não pude filmar muita coisa e também não tinha ninguém pra filmar porque todo mundo ia trocar de corda, né? Mas tem alguns momentos aí, tá? Na roda, não foi filmado tudo, né, tem um jogo meu que não foi filmado, então alguns momentos mesmo só pra poder ficar registrado aqui no canal, beleza? Eu quero agradecer também a galera aí também que me reconheceu lá, que chegou em mim, falando que é inscrito no canal, pessoal do Beija Flor aí, valeu mesmo por acompanhar o canal aí, valeu por estar acompanhando aí os meus tutoriais, obrigado mesmo, tá? Coração. E é isso aí, fica aí com alguns momentos aí, eu na roda, tá? Valeu galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!